e aqui gente quero mostrar para vocês o que eu apliquei de película nesse carro gente ó G5 vitro traseiro portas traseiras G20 que é o fumê médio nas duas da frente aqui galera olha só tá vendo um pouquinho mais claro e a G35 no para-brisa que é o fumê bem mais claro ainda gente só película de carbono carbono é aquela película original ela tem o bloqueio de UV e aqui ela ameniza calor show de bola tem boa visibilidade dentro para fora essas películas aqui galera é para durar no máximo cinco anos se você tiver garagem se você não tem garagem com três anos você tem que trocar porque ela resseca o sol resseca beleza aí pode criar bolha né pode enrugar mas de fato que é uma película de boa qualidade não desbota isso é importante só fazer o teste com acetona tá aí gente ó se você quer um pico de boa qualidade do seu carro saiba com a periga de carbono é ótima opção olha aí mais uma vez beleza galera você gostou deixa o seu like assim segue nós aí galera eu tenho várias páginas também é no nas redes sociais entendeu tiktok instagram facebook dá essa força para gente é importante o seu likezinho e seu comentário faz mais porque o nosso vídeo aqui vai para mais pessoas entendeu tamo junto deus abençoe valeu demais olha que beleza né brasil películas é o nome da nossa loja show de bola tamo aqui em brasília valeu assim